Eu não entendo, Arthur. O que vai fazer? Ele quer vingança. Eu comprei uma esposa. E agora, eu vou prendê-la do meu lado até o momento que eu quiser. E Mariano cai na real. A Tereza deixou de me amar. Quando é que você vai deixar de amá-la? Quando você vai perceber que a Tereza não é a única mulher no mundo e que você pode ser feliz com outra? Nesta sexta, 5h15 da tarde. Tereza. Tereza.